Preparem-se, chegámos à altura de assistir às 10 jogadas mais fantásticas da semana, uma das partes preferidas do nosso programa. As 10 jogadas da semana da magia da NBA. Espírito natalício presidiu esta última semana da competição e começamos aqui com uma combinação familiar, Larry Bird para Robert Perry. A jogada número 9 é em Detroit, um passo por trás das costas entre Joe Dumars e o seu capitão Isaiah Thomas. Excelente execução e também a finalização. No mesmo jogo, Stanley Roberts do Orlando Magic a mostrar todo o seu poder. Fantástico! A número 7 a mostrar que nem sempre o voo dos Atlanta consegue o resultado pretendido. Dominic a falhar. Isso toma incrível força. No dia de Natal, os Chicago Bulls a fazerem os Boston ficarem verdes de inveja com esta jogada fabulosa entre Will Perdue e o seu companheiro Scottie Pippen. O número 5 pertence a Clyde Ragser, o fantástico voador dos Portland, com este fantástico sexto por trás das costas. O número 4 contra-ataque fabuloso dos Houston Rockets com Larry Smith a concretizar. Excelente este passo de Vernon Maxwell por trás da cabeça. O número 3, Gerald Wilkins com este sexto antes do meio-campo. Que pontaria é esta, Gerald Wilkins? A número 2, estes passos também com grande precisão dos New Jersey Nets. O contra-ataque fácil conseguido contra o Charlotte Hornet. E a número 1, a jogada que termina esta série. É este passo por trás das costas de Danny Ferry para o seu companheiro Hot Rod Williams. Fantástica visão de jogo de Danny Ferry. Fantástica domain Red Obrigado.